E recentemente eu estava lendo a newsletter do Instituto Jungiano de Zurich e fiquei bem impressionada com duas questões lá. A primeira é o quanto que eles estão investindo na área de pesquisa e a pesquisa jungiana não é muito fomentada no mundo todo, então é um nicho a ser ampliado. Então lá no Instituto de Zurich eles criaram um fundo para fomentar pesquisas no campo, o que é bem interessante. E a segunda, eles adotaram um instrumento de avaliação ligado à Royal Society de Psiquiatria do Reino Unido de avaliar o pessoal que é atendido no ambulatório de lá, como a gente tem a Clínica Igep aqui, o ambulatório Jungiano, no momento em que chega então a entrada aí do paciente, do cliente. E a partir daí eu teci então esse artigo que está sendo liberado hoje e que versa sob esse imbricamento bem interessante entre a prática da terapia jungiana e como a gente sabe, esse espaço sagrado que se forma e esse vínculo terapêutico entre analista e o terapeuta e quem está fazendo a análise. E a necessidade também de você ter pesquisas feitas no contexto de uma nova ciência com consciência que cria aí alguns mecanismos e alguns instrumentos de deixar ou potencializar ali a possibilidade de um atendimento mais eficaz para que aquela pessoa, para que aquela alma, como a gente diz, tenha mais chances de atingir o seu potencial e de ser, chegar a ser, expressar a si mesmo, a si mesma. É isso, fica o convite para a leitura e deixo aqui meu abraço a todos, a todas, a todes.